Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Momentos e eu sou a Monique Marques. No vídeo de hoje eu trago mais um compilado de fotos de pessoas que não são golpistas, são vítimas também da quadrilha famosa internacional de romance scammers, ou dos golpistas do amor. E eles são geralmente estrangeiros como americanos, europeus, coreanos, que tem suas fotos roubadas nas redes sociais, assim como seus vídeos. E por isso agora está na moda vídeo chamada com os golpistas. Só que na verdade você está ali vendo um vídeo fake, que ele roubou, com voz editada, e muitas vezes você não enxerga muita coisa, é meio rápido, é um story das redes sociais, dos caras reais, que eles roubam, os golpistas roubam, para impressionar vocês. E vocês acharem que estão falando com a pessoa real, estão falando com o gatão. Gente, olha, por favor, atenção, veja, assista toda a minha playlist aqui do canal do YouTube. Golpe do amor é a playlist que tem mais vídeos e que eu falo mais detalhadamente sobre o golpe do pacote, sobre o golpe do passaporte, o próprio golpe do amor, de pedir licença, dinheiro. E se ainda você tiver dúvidas, será que o meu é golpista ou não é? Será que o meu não é um gringo real? Me chama lá no Instagram ou entre no nosso grupo no Telegram, que tem a administradora e todas as pessoas que já estão lá há mais tempo, que vão poder te ajudar a desvendar esse mistério. Mas é simples, eu já tenho aqui na minha cabeça quase dois anos trabalhando com o golpe do amor. Estrangeiro, chega do nada nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, aplicativos de relacionamento, aplicativos de idiomas, aplicativos de jogos, karaokê. Porque, enfim, chegou pela internet uma foto de uma pessoa bem apresentável e começa com muito papo, muito amor para dar, muita atenção, textões gigantes. Em menos de uma semana já está apaixonada por você e você é a única pessoa que poderá ajudá-lo. E aí começam, são perturbadores, eles entram na sua mente. Se você estiver carente, vulnerável, lascou, porque você vai se apegar, criar uma dependência emocional naqueles sarnas, porque eles são golpistas profissionais, bandindinhos. Então, não brinquem com eles, não fiquem lá tirando sarro para ver o que vai dar. Bloqueia, acabou. Tem gente que dá uma varredura aqui nas fotos que eu posto das vítimas, né, que foram utilizadas no golpe do amor como iscas e fala, ah, eu não achei o meu aí. Não, eu assisti os seus dez vídeos de fotos e o meu não está aí. Quem disse que é limitado? Ou seja, quantos bilhões de pessoas tem no mundo? E na internet? Todo dia ele pode roubar a foto de uma pessoa nova. Todo dia a quadrilha internacional vai variando. Nomes, fotos, perfis. Eles são denunciados, daí somem nos perfis, criam outros. Gente, esse negócio é muito, muito, muito profissional. É muita gente, muito dinheiro, muitos funcionários. É uma quadrilha internacional gigante. Tem gente em todo lugar do mundo. Tem gente aqui no Brasil passando vergonha de laranja recebendo dinheiro na conta corrente deles pra mandar lá pros namorados europeus, americanos, que na verdade são da grande quadrilha internacional. Mas olha, presta atenção nas evidências. Aqui no meu canal tem vários vídeos que falam como detectar quais são as evidências, quais são as histórias, quais são os textos, o que é o golpe do amor, o que é o golpe do pacote, o que é o golpe do passaporte, do nudes, da donzela. Assistam todos os vídeos aqui, deixem seus comentários, deixem seu like e compartilhem os meus vídeos com mais gente, pra gente ter menos e menos vítimas, tá? Porque todo dia, quando eu penso que eu tô abrangendo mais gente, mais vítimas vêm me procurar. Pra vocês verem o potencial que esses caras têm. Eles estão alastrados, parece formiga que sai do chão assim, em todo lugar. A internet é deles, eles dominaram. A gente tá aqui fazendo só número. Então prestem atenção, tá? Não existe estrangeiro vindo atrás de brasileira que mora longe. Não tem. Eles não querem caçar problema? Imagina quem quer ficar namorando à distância? Pelo amor de Deus, não tem relacionamento com diferença de idade. Pessoas do exército ganham muito bem, são um Deus na terra. Eles têm todos os benefícios imaginários, ganham em dólar. Tem uma fila de mulher querendo casar com eles lá nos Estados Unidos. Novinhas, bem lindas e eles casam cedo. Então parem. Médicos estrangeiros já estão casados lá, já acharam tudo que tipo achar. Artistas, não vão vir atrás da internet de pessoas desconhecidas. Pessoas que moram no Brasil. Sheiks árabes, muito menos. Nossa, pelo amor de Deus, gente. Vamos pôr o pé no chão, tá? Deixe seu like, comente, compartilhe o vídeo e assistam todas as fotos que eu recolhi nos últimos meses. Tchau. 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 Tchau.